E olha, tá sendo velado em Rio Preto o corpo do homem de 30 anos que morreu depois de ficar internado em um banheiro na Santa Casa da Cidade. Falamos muito sobre esse caso ontem aqui no programa, viu? A morte aconteceu menos de 24 horas depois dele receber auto-hospitalar. O paciente tava com uma super bactéria. No velório de Diego de Souza Maceno, de 30 anos, dor e revolta. O homem, que é portador de necessidades especiais, morreu horas depois de ter alta na Santa Casa de Rio Preto. A família acredita que ele não poderia ter sido liberado do hospital. Diego ficou internado dentro do banheiro da Santa Casa porque não havia um quarto pra ele. Assim que ele saiu do hospital, a família registrou um boletim de ocorrência. Um vídeo gravado pelo celular mostra o local onde ele ficou internado. Eles falaram que ele podia ir pra casa, que tava bem. Isso depois que nós fizemos as reclamações, que nós corremos atrás da imprensa referente. Ele tá internado dentro do banheiro. Que, por conta dele ter uma gastrostomia e uma traqueostomia, ele não poderia ter acesso a... Ele tinha que ficar no quarto isolado porque não tivesse muita circulação de pessoas. E a Santa Casa não tendo um lugar pra colocar ele, deixaram ele isolado no banheiro. A situação dele ficar dentro de um banheiro e ser classificado esse banheiro pra nós como uma suíte, que foi o que eles falaram pra nós, que ele estava na suíte, nos deixou muito revoltados. Essa é a palavra exata, nós ficamos revoltados.